Olá meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Ignore uma blusa, né? Uma blusa velha aqui no meu cabelo. Hoje eu vim fazer, testar aqui junto com vocês uma máscara que eu já tava doida pra usar há bastante tempo. Tava doida atrás dessa máscara e finalmente eu encontrei. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho dela pra vocês, que é essa máscara linda aqui, botão do amor. Tava doida pra poder testar e finalmente eu encontrei. Vou usar ela aqui junto com vocês pela primeira vez, vou dar minha opinião pra vocês, falar se o resultado foi bom ou não no meu cabelo. Então vamos lá pra máscara. É uma máscara da Scala, né? Máscara Scala Expert Botão do Amor. É um creme 2 em 1. Então, como eu tava falando, é um creme, ele é 2 em 1 e ele tem 18 elementos, revitalização dos sonhos e renovação completa dos fios. Ele é pra cabelos danificados, como você sabe, os produtos da Scala, eles são todos liberados, eles não são testados em animais. Então aqui ó, 100% vegano, 0% origem animal. Ele é novo, é lançamento essa máscara aqui. E aqui atrás vem falando. É alerta da Scala. Esse produto pode causar altíssimo nível de satisfação. Ele é um pote, né? De 1kg. E vou abrir aqui pra mostrar pra vocês como que ele é por dentro. O cheiro é maravilhoso. Olha, ele é assim. Vou colocar aqui pra vocês verem. E eu paguei 8 reais. Olha, eu tô apertando aqui, ó. Então ele é assim. Vamos ver aqui a consistência dele. Olha, tem uma facilidade pra escorrer. Então ele é assim. Ele não é muito grosso, mas também não é ralinho. Então ele pode ser usado como máscara, né? Ou como pra finalizar. E como vocês já perceberam, né? Pelo eco, eu estou aqui no banheiro. Então eu vou finalizar aqui. Passar aí no meu cabelo. Eu faço fitagem no meu cabelo. E vou passando aqui, falando pra vocês o que eu tô achando. Lembrando sempre, né? Colocar ou na tampa, ou pegar com a colher de plástico. Nunca com a colher de metal. O que eu achei da máscara com finalização. Então é isso. As primeiras impressões são o que absorve bem no meu cabelo, né? Absorveu bem. E o cheiro é maravilhoso. Então é isso. Vou terminar aqui e já já eu volto com vocês. Bom, alguns minutos depois, cá estou eu, né? Com meu cabelo já finalizado. Finalizei ele, passei creme como de costume. Como eu tenho o costume de fazer com outras máscaras, né? Então aqui está meu cabelo já todo finalizadinho. Pronto pra secar. Meu cacho. Os meus cachos é 3A, 3B. Ele é um cacho mais aberto. Não é aquele cacho fechadinho. Então eu vou falar pra vocês aqui um pouquinho do que eu achei da máscara no meu cabelo, né? Usar ela como finalização. O que que eu achei? Que meu cabelo absorveu bem. Que meu cabelo ficou bem emoliente. Então, um ponto positivo aí. Deu emoliência no meu cabelo. Aí eu vou falar aqui um pouquinho pra vocês que tá falando aqui atrás da máscara, né? É uma escala 100% vegana. É creme de tratamento. Ele é condicionador 2 em 1, potão do amor. Ele é sem sulfato, sem parabéns, sem petrolatos, sem silicones e óleo mineral. Ele é liberado. Pode usar ele como coache também. Ele é pra cabelos danificados, né? Meu cabelo eu não considero que está danificado, mas gostei, né? Até então, tá ótimo. Vamos ver o resultado final. Então, como eu falei, ele pode ser usado como máscara de hidratar e como creme finalizador. Eu gosto muito de cremes assim, de máscara, principalmente máscara da escala. Eu gosto assim que seja 2 em 1, porque eu posso usar ela tanto como pra hidratar, como pra finalizar. E como eu falei pra vocês no início, eu estava louca querendo ter essa máscara. Já eu pesquisei no site, mas se fosse pra mandar aqui pra minha cidade, né? Como eu moro no interior de Minas, ia ficar muito caro. Como eu falei, eu paguei 8 reais. Não é publi. Essa resenha aqui é uma resenha pessoal, minha opinião, né? É resultado no meu cabelo. Então, é isso. Quando o meu cabelo secar, eu volto aqui pra falar pra vocês a minha opinião final. Se valeu a pena ou não e se superou minha expectativa. Será se fotão do amor é tudo isso? Então, aguardem aí. Bom, vim aqui finalizar o vídeo com vocês. Como vocês podem ver, meu cabelo está assim. Vou virar aqui atrás. Então, ele já está totalmente seco. Quando eu faço o dedo liso nele, ele seca bem rápido mesmo, né? Então, ele ficou assim. Então, vamos lá pro que eu achei o creme. Quando eu passei o creme no meu cabelo, eu já percebi que ele ficou, deixou meu cabelo assim, ficou branco. Deixou meu cabelo branco. Então, eu tive que tirar um pouco com a blusa, né? Recebi, pra olhar assim, ó. Ele ficou tipo meio acinzentado. Não vai dar pra vocês. Eu até coloquei a minha softbox aqui, mas não vai dar. Deixa eu tentar virar aqui. Pra mostrar pra vocês como que ele deixa o meu cabelo. Olha, ele está tipo com aspecto cinza. Parecendo que está cinza o meu cabelo. Olha. Então, eu não gostei desse resultado que ele deixou o meu cabelo. Eu usei a mesma quantidade de creme. Não exagerei, nem diminuí. Então, eu olhei dos dois lados e percebi isso, né? Ficou bonito a finalização do jeito que eu gosto. É, com efeito durinho no cabelo. Olha, bem definido que ficou. Porém, ele deixou... Quando a gente passa a mão assim, ó. A gente sente, parece que está pegando na mão. E o cheiro não fixa. O cheiro não é aquele cheiro gostoso da máscara. E quando a gente pega, né? Quando a gente pega, assim, ó. A gente sente um côndo. Não é aquela maciez. Então, ele deixa com aquele aspecto que parece que está feigando na mão da gente. E deixou ele com esse aspecto meio acinzentado. Amanhã... Vou aparecer aqui pra vocês amanhã no Day After, né? Pra eu mostrar pra vocês como que ficou amanhã. Pra ver se esse aspecto vai sair. Mas, não gostei. Já deixar aqui minha opinião. Eu não gostei dele com o finalizador. Não sei como máscara, né? Depois eu vou testar ele. Usar ele como máscara. E faço um... Falo um pouquinho, né? Como eu... O que eu achei dele como máscara lá no Instagram. Mas, não foi o que eu esperava. Então, é isso. Amanhã eu volto aqui com vocês novamente. No dia seguinte... Bom, meus amores. Como vocês podem ver, né? Hoje é um outro dia. E vou dar um feedback aqui. Bem rapidinho pra esse vídeo não ficar tão bom. Como já está. Realmente, o creme, né? A máscara, ele deixa o cabelo com aquele efeito pegajoso. Hoje... Olha como que ele está. Bem seco mesmo. Olha lá atrás. Definição, ele definiu. Mas, ele deixa com aquele aspecto pegajoso e esbranquiçado. Como eu falei pra vocês, né? Que pra finalizar, no meu cabelo não deu certo. Depois eu vou testar ele. Usar ele como máscara. Mas, pra finalizar, reprovado. Então, botão do amor no meu cabelo. Pra finalizar, não foi sucesso. E é isso, gente. Olha como é que meu cabelo está. Bem opaco mesmo. Não gostei do resultado final. E é isso. Bem seco mesmo. Vou tentar mostrar pra vocês aqui no sol. Olha como que está meu cabelo. Sem brilho. Bem opaco mesmo. Aquela sensação de cabelo embaçado. Não gostei do resultado final. Não gostei do resultado final. Mas, embaixo. Olha como é que está. Resultado. Foi reprovado. Não deu certo o meu cabelo. Então, essa foi a minha resenha. Essa foi a minha opinião. Sobre esse potão aqui. Esse potão do amor. Eu vou testar ele. Como máscara, né. De hidratar. O cheiro é maravilhoso. Muito bom mesmo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça do like. Comenta aqui abaixo se você já usou. Qual foi o resultado dele. No seu cabelo. Como finalizar a ação. Lembrando que meu cabelo é 3A, 3B. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.